Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, nem sei mais. Eu sou Mari Lúcia, todo mundo me conhece como Mari, Mari Mariá, Mari Lúcia Mariá, Mari Lúcia, Marlu, tem vários nomes. Mas, onde eu moro, eu sou mais conhecida como Lulu, ou então Tia, dois apelidos populares. Eu não posso falar para vocês toda a minha história, senão a gente vai passar noites e noites aqui, porque eu tenho 33 anos, idade o suficiente para deixar de ser jovem, como dizem por aí, mas não é isso que eu vim falar aqui, apenas da minha história. Eu quero deixar aqui para vocês algumas coisas que, lá na favela, a gente leva isso como uma lição de vida, para a gente não deixar os nossos filhos passarem por isso. por isso que a gente continua lutando e resistindo para não deixar a opressão, nos deixar deprimidos e muito menos envergonhados com as coisas que acontecem, porque lá tem muita gente que trabalha, é diferente de vários locais que vocês possam imaginar, porque nós não temos lá urbanização, não tem a questão, todos os direitos de um ser humano, que dizem que direitos constitucionais existem, mas para nós só existe da favela para fora. Lá a gente não tem educação, não tem saúde, não tem direito à cultura, não tem direito à liberdade, não tem direito a nada. Então, muitas das vezes, a gente tem que passar isso para as crianças, para elas não perderem a esperança. E por isso que eu já foquei em idoso, eu já foquei em mulher, eu já foquei em jovem, mas agora a minha preocupação é com aquelas crianças que ficam esperando a juventude chegar, e enquanto isso, mãe e pai vão trabalhar, e elas não têm o que fazer. Desde quando inventaram o teleférico e pacificou a nossa favela, eles escondem os números. Eles falam que somos 69 mil moradores, o PAC fala que somos 150 mil moradores, mas eles contaram 150 mil casas. E eles não vão revelar esses números, porque não é interessante para o poder público. Porque quanto mais pessoas estiverem naquele lugar, mais investimento vai ter que ter. Então, desde quando pacificou esse local inteiro, que são aglomerados de 13 favelas, a gente só recebe isso, polícia. Em 2010, a gente recebeu polícia, em 2011, 2012, 2013, 2014, também em 2015, recebendo muito mais polícia do que todos os outros anos juntos. E as pessoas vivem assim, dessa forma. As crianças estão acostumadas a ver a bala na ponta do fuzil, a serem revistadas quando vêm da escola, quando voltam da escola. E as pessoas ficam com medo, porque o que a gente recebe lá é o blindado visitando todo dia a nossa porta. Quando a gente volta do trabalho, a gente não tem mais os fogos para sinalizar que a polícia está entrando. A única coisa que a gente tem é os fogos virtuais, são as mensagens que as pessoas trocam nas redes sociais. Então, a gente resolveu se juntar e lutar pelos nossos direitos. Não os direitos de correr, como os bandidos fizeram quando pacificou, mas sim pelo direito de resistir e pedir respeito pelo local que a gente mora e pelas coisas que a gente precisa ter, que são nossos direitos. E aí as crianças sempre perguntam para a gente, tia, quando que a gente vai poder brincar novamente? Na rua. Porque hoje em dia a gente brinca dentro de uma biblioteca-parque que nem inaugurada foi. Nós usamos a Rivelia mesmo, porque o Estado não permite ela ser inaugurada, porque senão ela vai transmitir para as pessoas outras culturas, porque ela é um lugar que já tem mais de 7 milhões de visitantes em dois anos. As crianças já brincam assim, mão para o alto. É a coisa mais normal do mundo, é você ver uma criança botar a mão para o alto. A nossa caixa d'água era grafitada com esse desenho da caneca. O Estado foi lá e botou a marca da companhia de água. As pessoas já não estão aguentando mais. Então em 2014, 2015, todo mundo resolveu fazer isso, manifestar, correr atrás do que é direito dela. A gente não quer mais ser vitimado por bala perdida, a gente não quer mais ver nem policial morrer dentro da favela e a gente tomar a culpa a vida inteira. Porque lá é o lugar que nós vamos para dormir e deixamos nossos filhos até a volta dos nossos trabalhos. Essas crianças que vocês estão vendo aí, elas moram na parte mais carente de lá do Complexo do Alemão. É o Inferno Verde Palmeira. A Palmeira é o lugar mais visitado hoje do Complexo, porque a última estação do teleférico é lá. E lá é a estação terminal, o desembarque é obrigatório. Mas o que acontece? O Estado agora autorizou a companhia que administra o teleférico a colocar a passagem de graça em todas as estações. Isso para nós moradores é maravilhoso. Mas permitir que o turista vá lá, fazer carrossel e nem descer do teleférico, é deixar fazer um safári suspenso na nossa favela. A gente tenta trazer de qualquer forma para eles alguma coisa que eles ocupem o tempo para não ficar na rua. E nisso a gente desenvolve ações sociais, pede doação de pessoas para a gente conseguir fazer uma atividade em datas comemorativas. E a coisa mais importante para eles é quando chega essa hora. Porque eles sabem que nessa hora é a hora que eles vão brincar, é a hora que eles vão ganhar presente, é a hora que eles vão deixar até de ter medo para aprender alguma coisa. E o que a gente quer passar para eles é a sensação de humanidade. Essas crianças, todas elas têm pai, todas elas têm mãe. Os pais não estão à toa. Se não estão aí, é porque estão trabalhando. E se eles estão aí, é porque eles não têm nada para complementar o tempo ocioso que eles têm. Essa escola de samba, fomos nós que resgatamos. Ela já estava falida, falecida, enterrada. Muitas pessoas não acreditavam mais que a gente podia resgatar o samba na favela, porque ela tinha virado uma empresa. As pessoas que administravam, achavam que todos os recursos eram delas. Mas a gente, mesmo sem saber, sem ter estudo nenhum, eu e minha irmã conseguimos passar em um edital da Secretaria Estadual de Cultura e fizemos um, pode-se falar, uma manobra para investir na escola de samba. Tiramos o dinheiro da publicidade e compramos equipamentos. Mas isso não é pecado. E aí a gente começou a forçar a polícia a aceitar que nós temos que ocupar os nossos espaços culturais. Essa quadra é a quadra da Nova Brasília, é um lugar que sempre teve baile funk, é um lugar que as pessoas vão lá, tem uma Praça do Conhecimento maravilhosa, que é o melhor investimento do Estado na nossa favela, é a Praça do Conhecimento. Porque nem o teleférico transporta tanto conhecimento para as pessoas como a praça. E começamos a ocupar. Só que agora o capitão local fala que ele é o prefeito lá e ele não autoriza nenhum tipo de evento. Só lamento por ele, porque a gente vai fazer assim mesmo. Então as pessoas começaram a sair para a rua para ver se quando eles fossem disparar os tiros, eles iam tomar vergonha na cara e olhar para as pessoas antes de atirar. E a gente fica assim. Não importa se vai ter tiroteio. A nossa forma de viver é essa. Esse foi o protesto que fizemos dias atrás. As crianças já estão acostumadas a participar. Essa é a rua onde eu moro. Eu já pintei em dois locais, que é aqui, na Rua 2 e no Inferno Verde. Esse é o comércio local. E as igrejas. A igreja é o cinema, a igreja é o teatro, a igreja é o ponto de encontro das pessoas, porque é o único lugar que a polícia ainda não consegue fechar. Vou passar umas imagens só para vocês verem, até eu chegar nesse projeto. Esse projeto é de uma menina lá da favela que se tornou minha amiga. Ela é uma pessoa difícil, que é o jeito dela, mas é o jeito dela, como eu também sou difícil. São mais de 120 jovens que fazem... Como que eu posso dizer? Ela faz formação para a área de moda. Modelo, manequim, pessoas para fazer ensaio fotográfico, para servir de figurante. E pergunta a ela se alguém foi lá perguntar se ela precisa de alguma coisa. Não. Ela faz tudo do jeito dela, sem recurso de ninguém. O único recurso que ela tem é dela mesma. O nome dela é Juliana Henrique. Essas são as pessoas que iam lá, antes de começar o tiroteio. Passar as imagens rápido, porque eu já ganhei um cartão amarelo, não quero ganhar um vermelho. Esse é o campo de futebol lá do Inferno Verde. Esse campo não existe. Ou seja, ele era uma área que era desova de carro e lixo. A gente pediu ajuda às pessoas, botamos as telas, que é removível, pintamos a parede e demos às crianças o único campo de futebol daquela área para jogar futebol. Agora, a polícia foi lá, botou uma base blindada. A polícia não, o Estado. Botou uma base blindada no campo e ninguém pode jogar mais futebol. Passar as imagens, porque ainda tem um vídeo para vocês. Só um minutinho. O sonho de toda criança lá na favela é só voltar a poder brincar de novo no meio da rua. Eles não querem mais ficar preso dentro de casa e nem muito menos preso dentro da biblioteca. O que eles querem é poder sair, é poder brincar, é poder ter contato com os turistas que chegam no teleférico e também poder viver da forma que todas as pessoas vivem. A gente só quer o direito, o direito que é garantido na Constituição. É esporte, lazer, saúde, educação, liberdade. E liberdade é humanizar a área, é dar para aquelas pessoas o direito de pensamento. A gente só precisa de conhecimento, a gente não precisa de comida, a gente não precisa de doação, a gente não precisa de nada. A gente precisa só de conhecimento. Eu quero pedir a vocês só dois minutos para eu passar um vídeo para vocês entenderem um pouco melhor o que a gente faz lá. Su, põe um vídeo aqui para mim. E aí a gente ... E aí E aí Obrigado. Olha, a página surgiu a partir da necessidade que nós tínhamos de fazer com que os moradores tomassem conhecimento dos fatos que está acontecendo dentro da favela. E uma preocupação muito grande nossa foi fazer com que a informação, como que é muito grande, chegasse ao conhecimento de quem tem acesso à internet. E como a gente sabia também que muitas pessoas não tinham acesso à internet em casa, a gente ficou preocupado em fazer com que as pessoas tivessem uma linguagem que elas pudessem passar para outras pessoas. O cara que tem internet em casa ou no celular, entendesse a nossa mensagem e repassasse para outras pessoas. Então surgiu da necessidade mesmo. A gente não se preocupou com as pessoas de fora. Agora, nós nos preocupamos mais com as pessoas daqui de dentro, para ter uma linguagem do morador para o morador. E foi aí que surgiu a ideia de criar a página Complexo Alemão. Amigo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de favela, e humildemente eu mando assim, hoje vivo forte, o forte vive em mim. Olha, hoje nós temos 14 mil pessoas oficializadas dentro da página Complexo Alemão. Tem seguidores até no Japão. Nós temos uns 300 seguidores no Japão, tem muito ou não. Mas 80% são moradores daqui do Complexo Alemão. Nosso objetivo no começo da página era mostrar fotos do alemão, talentos do alemão. Só que isso, ao longo do tempo, infelizmente, foi revertido para os fatos que estavam acontecendo hoje, que toda a imprensa sabe. As pessoas interagem em relação à violência, aos tiros. Quando a gente posta lá, tiro na fazendinha, 200 pessoas, 300 pessoas curtem, comentam por quê. Para saber se realmente está dando um tiro, se já acabou o tiroteio, se ela pode pegar a pomba para subir, se ela pode pegar um mototaxe, se ela pode sair do trabalho tranquilo. O filho que ficou em casa está bem. Então, infelizmente, a gente não queria que fosse isso. Mas 90% é sobre relação à violência. Eu acho que a página já evitou muitos e muitos casos de bala perdida, de pessoas que falaram, poxa, eu ia para aí agora. Eu estava pensando em passar pela fazendinha nesse momento, entendeu? Eu tenho uma grande correção que a página eu morro, aproximo muitas pessoas aqui dentro. E eu fico muito mais feliz ainda, que a gente consegue fazer com que a página circule, dividendos aqui dentro. Quando a gente faz postagem de um pet shop, de um local onde tem para tomar uma cerveja gelada, ou de um lugar onde tem um churrasquinho de gato na rua, que é bom, que a gente posta lá, um cachorro quente. A gente posta, o pessoal vai lá conferir. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, essa aproximação existe, sim. E a gente quer isso mesmo, que as pessoas se vejam, que as pessoas se admirem, que elas se sintam valorizadas e saibam que a gente tem esse meio de comunicação que é nosso. Nesse vídeo ainda faltam muitas vítimas ali, mas a gente sabe que a última vítima que houve agora, graças a Deus, que a gente pode dizer assim, que acabou, que a gente acredita que acabou aquela violência lá de tiroteio, foi o Eduardo. A mãe dele está num momento difícil. Ela me enviou um vídeo para mim colocar aqui, mas eu vou respeitar o tempo, porque outras pessoas têm que falar. E essa imagem do quadro, meus quadros eram todos coloridos. Agora, ele tem essa área marrom, que significa a parte da alvorada, que é a parte mais violenta, que tem mais tiros. Aqui na Palmeira, ainda existe uma área de conflito, que é o inferno verde. E aqui desse lado é a área onde o Eduardo morreu. Eu só espero que eu não precise mais pintar todo o meu quadro marrom, porque a coisa mais difícil do mundo é você não poder transmitir a alegria das pessoas. E a cor dos meus quadros eram a alegria das pessoas da minha favela. Desculpa, gente. Aplausos 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 Obrigado.